E agora, mais um vídeo de funil de vendas. Cara, me amarro nesses vídeos. Rapaziada, boa tarde. Eu estou com mais um vídeo. Vamos lá, rapidinho, coisa rápida. Funil automático de vendas dentro de marketing digital. Como é que esse troço funciona? Molezinha, muito fácil. Vamos lá. Você quer montar um negócio online automatizado. Você monta um produto, monta um serviço, whatever, o que seja. E você quer jogar isso dentro da internet e montar um processo onde a venda vai acontecer, vai ocorrer automaticamente. Isso que é funil de vendas automático. Como é que eu faço esse negócio? Pense em qualquer coisa. Um curso de Facebook, um curso de crochê, um curso de violão, um curso de inglês. Um produto, um notebook, pão que você faça, pão de queijo. Não importa. Qualquer coisa. Vamos lá. Primeiro, grava três coisas muito importantes. Um, página de captura. Grava esse nome. Segundo, VSL, tá? Video Sales Letter. Seria o vídeo de venda. E terceiro, desculpa, eu não achei a tradução mais apropriada, então eu deixei como Join Page. Haverão três páginas. E isso aqui é o que você tem que saber para montar o teu negócio automático. Mais o Autoresponder, claro. Vou chegar lá. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer com o teu produto pronto é montar uma chamada página de captura. É aquela página onde você tem, muito simples, tá? Só tem um título, uma headline com uma boa cópia, um box para capturar o e-mail do usuário, que ele leu a headline, se interessou. Opa, legal. O que eu faço? Boto o meu e-mail aqui e clico em enviar. Isso ele fez. Quando ele faz isso, ele vai para uma outra página, que é a chamada VSL, onde eu tenho um vídeo de vendas. Você vai montar um vídeo bem curto de vendas, um vídeo de 8 minutos, 10, 12, 15, tá bom, chega. 15 tá muito bom, tá demais até, tá? Nessa VSL, haverá um outro botão chamado carrinho, tá bom? Carrinho, carrinho. Por que carrinho? Observa uma diferença. Aqui é enviar, aqui é carrinho. Por quê? Na verdade, eu posso oferecer aqui, ó, a gente chama isso de upsell, mais de um produto. Um, dois, o três, o terceiro, o quarto, tudo em sequência. Desde que esses produtos tenham a ver um com o outro, tá? Que um seja o complemento do outro, tá? Então, pode ser que seja. Ok, na VSL, aonde o camarada chegou, vai acontecer duas coisas. Quer dizer, de duas coisas acontece uma. Ou o camarada decide comprar, ok, beleza, então ele vai lá para a página com o sumário de compra, tá? Ele já clicou. Aqui existe o botão carrinho. Ele vem para cá, sumário da compra com dados do cartão, faturamento, parcelamento, seu nome, aonde vai entregar e ponto final. Esse tipo de coisa. E aqui sim vai existir um botão chamado comprar agora. É aqui que o camarada vai clicar para fazer a compra e depois vem uma página de obrigado pela compra e por aí vai. Continua, tá? Segue essa regra aí. Se ele não decidir comprar, tá? O que vai acontecer? Você vai jogar ele fora? Não. Ele não botou o e-mail aqui? O que você faz? Você tem que ter um autoresponder para, com esse e-mail dele, começar um relacionamento. E nesse relacionamento, você vai ter que intercalar e-mails de conteúdo e e-mails de venda. Para o mesmo produto ou para produto com relato. Porque você pode vender ainda depois, tá? Ele pode não ter comprado agora, mas comprar depois. Pode não ter comprado agora porque estava no metrô e viu no celular. Ou porque o cartão não virou, ou porque não tem dinheiro, ou porque não entendeu agora a mensagem. Em um zilhão de motivos. Então, não. Joga o e-mail fora. Mantém, relaciona e depois vende. Tá bom? Então, resumidamente, o processo é esse aqui. Captura, vídeo de vendas e a página de confirmação se o camaradinha resolver comprar. E agora o grande mistério que todo mundo se pergunta. Como é que eu vou encher essa página aqui de gente? De lead? Cara, algumas opções são. Não é muito complicado, não. Solo ads, e-mail marketing direto, PPC, vídeo. Faz vídeo, bota no YouTube, bota o link dessa página aqui. Tem uma página onde eu vou explicar melhor esse assunto aqui. Blá, 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 ponto. Mídia social, Facebook, Instagram, o próprio YouTube, SoundCloud. Cara, eu botei até coisas meio absurdas aqui. Classificado do globo. Classificado do globo. Sei lá, pode botar. Não tem problema nenhum, não. O que importa é que você gere tráfego pra cá. O que você vai usar pra isso não faz a mínima diferença. Se vai ser tráfego orgânico, tráfego pago, não importa. Revistir, revista, cara, não importa. O que você tem que ter em mente é, eu preciso, eu tenho a necessidade de encher isso aqui de gente. Quanto mais gente chegar aqui, melhor. Mais eu vou ter saída comprando. Lembra que, estatisticamente, uma boa taxa de conversão final pra venda é de 1%. Ou seja, a cada mil que entrarem aqui, você vai ter ali mais ou menos uns 10 comprando. Bom, é isso. Isso é o que chama de funil automático de vendas. É uma máquina de vendas. Você montou um produto, gerou tráfego, já tem uma página com um vídeo de vendas que joga pro carrinho. Se a pessoa clicar, ela vai pra uma outra página, que é com o sumário da compra. Comprar agora e o dinheiro vai pro teu gateway de pagamento. Hotmart, enfim, alguma coisa desse tipo, tá? Muito importante. Lembra disso aqui, ó. Se ele não comprar, não joga o e-mail fora. Reteia o e-mail, joga pra uma lista chamada não compradores. Enfim, não sei, dá um nome que te faça lembrar de onde aquele camaradinha veio. Mantém relacionamento. E aí depois pode ser que haja uma venda. Tá bom? É isso. Muito simples. Um abraço. Fique com Deus e até a próxima.